Parece que alguns arruaceiros fizeram o diabo na propriedade de Burlington Cranston há alguns dias. Removeram terras, tombaram um trator e uma porção de coisas. E hoje alguém ensinou a ver sérios problemas na escola. Eu acho que sobre o fumo. Você não sabe nada sobre isso, não é? Quem foi que disse? Eu não ouvi. Ele disse que não. Amy? Eu disse... não, senhor. Bom, sabe, Rain, sempre que ligávamos para os seus pais lá em Chicago, não tínhamos notícias de tantos problemas assim. E eu não sei o que fazer nesse caso. Mas parece que há muita gente com queixas de você ultimamente. Que queixas? Ora, do que eu estou falando? As confusões, brigas e... Parece que você andou causando muitos problemas desde que chegou aqui. Eu acho... Você acha que onde há fumaça há fogo, não é? Normalmente é o que acontece. Olha, Rain, sabe que eu jamais tomaria o lugar do seu pai, mas acontece... Pois não teria a menor chance disso. Oi, Rain. Ele está saindo com o carro. E aí, Rain... Música 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 Música